Tudo começou com um desentendimento. Ao sair desse motel, no quilômetro 79, na rodovia que liga Itatiba-Jundiaí, o cliente não conseguiu passar o cartão para pagar a estadia na manhã dessa sexta-feira. Começou então uma discussão e Renato Barbosa, de 40 anos, atirou contra o casal, o dono do estabelecimento. Margarida Torso Machado, de 53 anos, foi atingida no rosto e morreu na hora. O marido, Paulino Machado, de 58 anos, também foi baleado no pescoço e está internado na Santa Casa de Itatiba. O suspeito do crime foi capturado a cerca de 10 quilômetros do local pela polícia militar que agiu rapidamente. Foi pela morada das fontes, tínhamos informação do sistema de monitoramento da cidade, fizemos o cerco e o mesmo fugiu da ROCAM. E com a minha viatura a gente fechou a moto dele, veio a cair ao solo, sendo abordado e resistindo à prisão. A polícia civil segue com as investigações, mas todas as provas indicam Renato como autor do crime. Ele prestou o depoimento agora no período da tarde, mas negou o envolvimento no caso. E ainda, segundo os registros policiais, ele já respondeu pelo crime de roubo por 14 anos. A nossa condição jurídica foi de que ele praticou um homicídio por motivo fútil e uma tentativa de homicídio. E o crime consumado, a pena é de 12 a 30 anos e a tentativa é uma aflação disso. A mulher que estava com o indiciado é garota de programa e tinha saído antes dele do local. Entre os objetos apreendidos que podem auxiliar nas investigações, estão capacetes, munições e o celular da vítima, que tem imagens da ação. As câmeras de segurança também estão em poder da polícia civil e a arma do crime ainda não foi encontrada.